Peixes, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para uma leitura mensal, janeiro de 2024, início do calendário gregoriano, porém ainda estamos sob regência da lua, pedindo aos meus guias, anjos, mentores e protetores que me ajudem a ajudar o signo de peixes. Que eu possa levar uma palavra de fé, de conforto, de direcionamento, aconselhamento e esperança. Lembrando que se trata de uma leitura geral, coletiva, atemporal, se não ressoar com seu momento, solta para o universo, ok? Curte, comenta, compartilha, toque o sininho, deixe o like. Arcanos maiores, cartas maravilhosas, peixes. Vamos ver que eu acho que a leitura vai ser muito trabalho, muito esforço, força interior, poder de decisão mental. fundo do deck, seis de paus. Reconhecimento, tá? Você vai ser reconhecido por algo que você fez ou que você vai fazer em janeiro, tá? Alguma atitude que você vai tomar, alguém vai te elogiar, vai falar, nossa, você fez certo, que legal que você fez isso. É reconhecimento, tá? Mas como é seis de paus, é relacionado à profissão, ao trabalho, tá? Pausa é matéria, né? Bom, a sua energia. energia. Na sua energia, eu tenho controle mental, força interior e poder de criação e cocriação. Você encerrou esse ano com a sua energia totalmente equilibrada, totalmente tranquila, em paz com você mesmo, em paz com quem você lidou, com quem está à sua volta, ok? Já começamos a leitura muito bem. As finanças. Financeiramente, talvez você tenha passado por algum estresse, alguma coisa que estava tirando o seu sono, porém, algo foi resolvido, tá? O papa significa formalização. A torre é ruptura. Então, veja bem, se você estava sofrendo por algum, algo relativo a dinheiro, as suas finanças, saiba que houve uma ruptura, acabou, independente do que for, se for uma briga judicial, alguma coisa do tipo, tá? Acabou por ordem divina, essa torre indica algo caindo por terra e o papa indica que isso será formalizado. Então, se você estava esperando algum processo, algo nesse sentido, alguma coisa se resolver no papel para acertar suas finanças, isso vai acontecer. A torre, ela vem trazer o rompimento desse sofrimento através do papa, tá? Através de uma formalização, ok? Para outro grupo, pode ser que peixes, alguém de peixes está muito cansado, estressado, sofrendo, deprimido, querendo que algo se resolva, querendo que, vamos supor, eu estou movendo um processo contra a firma que eu trabalhei por insalubridade, algo do tipo, e acontece uma ruptura. Acabou. O processo foi encerrado, ninguém ganhou, ninguém perdeu. Você vai ter que assinar, declinar do seu, da sua busca. Pode ser isso. Veja se encaixa aí no seu momento. Na sua família, uma escolha, alguém terá que fazer alguma escolha, né? Buscar o caminho aí dele, o sol vai brilhar, vai ter muita comemoração. É alguém da família escolhendo uma nova profissão, mudar de cidade, porque aqui eu tenho navio, tá? Ele já ergueu a perninha, quer dizer, ele já escolheu, ele ponderou, ponderou, ponderou. Alguém da sua família vai fazer uma escolha financeira, vai correr atrás de algo que vai deixar muito feliz, tá? Vai ter muita comemoração por essa escolha. Pode ser um vestibular, tá? Que lá no final do processo vai ter muito êxito. Na casa 4, eu tenho a casa dos seus inimigos e obstáculos. Eu não vejo nenhum obstáculo pra você. Lembra que eu falei que você encerrou o ano bem tranquilo? E essa ruptura, essa resolução financeira que vem é da espiritualidade te oferecendo um novo caminho. 1, 3 e 6. Você vai dar início em algo, um trabalho, um projeto, alguma coisa financeiramente, onde você vai trocar ideias, vai começar a construir e vai chegar na estabilidade financeira. Não é no enriquecimento. O 6 é uma estabilidade. É onde você chega num ponto que você tem o suficiente pra gastar, pra usar, pra emprestar, pra dar, receber, ok? É a balança aí do monetário. Na casa 5, eu tenho a casa do seu casamento e da sua sexualidade. Alguma coisa que você tá teimando que você não quer ver. Então, tenha paciência, observe os sinais, siga a sua intuição e tenha muita paciência. Nesse casamento, o que eu tô vendo? Uma pessoa que só pensa nele, só pensa nas próprias emoções, não valoriza e não percebe a emoção do outro, o que o outro oferece. Então, esse outro tem que saber usar de muita intuição, de muita intuição, de muita sabedoria e muita paciência pra que esse casamento não rote. É hora de discutir a relação. É hora de conversar, ok, peixes? Na casa 6, eu tenho saúde. Eu tenho aqui rei de espadas, cinco de espadas e oito de paus. Correria, trabalho, fazendo o seu aí, muito cansaço mental, muito conflito mental, porém, você já decidiu, já usou a sua espada e já cortou o que não te fazia bem, chega, janeiro vai ser diferente. Pode perceber que janeiro, o seu mental já vai começar bem mais aliviado, ok? Porque no seu trabalho e na sua profissão, dez de espadas, sete de paus e quatro de paus, você vai sair de uma situação de extremo cansaço, algo está acabando aí, olha lá na casa da saúde, algo está acabando no seu trabalho e na sua profissão que tá te deixando num ponto que você não aguenta mais. O sete é aquela carta que você trabalha, 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 você fala, ai meu Deus, quando que vai acabar, hein? Quando que vai chegar férias? Quando que vai ter feriado? Falta muito pra chegar a sexta? Sabe esse tipo de coisa? E você vai com isso, com esse término, com essa saída, comemorar muito. A carta do quatro de paus é comemoração, é felicidade, em relação a trabalho e a profissão. A casa de número oito é a casa das cartas, mensagens e viagens. Bom, oito de espadas, a roda da fortuna e o diálogo. A roda da fortuna é um período se encerrando lá no seu trabalho. Algo, você vai receber alguma mensagem, alguma carta, algum aviso, alguma coisa, algo vai se encerrar, tá? Que vai te deixar um pouco agoniada, tá? Você vai se sentir assim, meio presa, será que eu aceito, será que eu não aceito, deixo mesmo ou não deixo? Deixo, o caminho tá aberto. Porém, tome cuidado. Não se sinta presa, se liberte de tudo. Não deixe ninguém nem nada te acorrentar. A carta do diabo é a carta do aprisionamento, tá? Isso relativo a mensagens, a comunicados. Se for uma viagem, essa viagem, a roda da fortuna é um giro. Essa viagem pode acontecer. Só que você toma cuidado pra não sofrer nessa viagem, tá? Sabe aquele ditado, o diabo atenta, a faca entra? Então, tome cuidado que, às vezes, numa viagem, né, o seu amigo, o seu companheiro, o seu crush pode se interessar por outra pessoa e você sair no sofrimento. Então, pensa bem, tá bom? Mas eu acredito mais na mensagem. A casa 10, a casa 9, quer dizer, é a casa dos amantes, dos pecados e dos segredos. Eu tenho aqui o enforcado, o oito de ouros e o cavaleiro de paus. O cavaleiro de paus, ele traz uma mensagem rápida pra você, onde você deve sair de uma situação de sacrifício e ir você fazer a sua semeadura e a sua colheita financeira. Não fique numa situação de sacrifício, tá? Olha, é amantes, pecados e segredos, tá? Não se coloque num trio, num triângulo amoroso, porque esse cavaleiro aqui, ó, do jeito que ele vem, ele vai embora. Ele é materialista. Se ele é materialista e ele tem dinheiro, não faça sacrifício, não fique aí de regra 3, de filial, por conta de dinheiro. Saia dessa posição de sacrifício, tenha aí uma nova perspectiva, uma nova visão, comece a enxergar a coisa por outro ângulo e faz você o seu caminho, o seu corre. Use do amor próprio, da autoestima. Ninguém precisa da gente e ninguém fica com a gente por dó nem piedade, ok? A casa 10 é a casa dos projetos a realizar e dos seus estudos. Você tá se jogando, eu já vi isso pra peixes, um novo início. Peixes tá aí com alguma ideia, algum projeto a realizar. Eu já lembro de ter feito essa leitura. Se você quiser pegar as leituras passadas aí de peixes, você vai ver. Eu vi peixes se lançando num projeto, numa nova sociedade, um novo empreendimento, alguma coisa que vai te colocar numa posição de imperador. Ou você está se lançando nesse projeto com alguém do signo de Ares, tá? Mas que vai dar certo, vai. O imperador, Ares, é teimoso. Quando quer, faz. E Ares é assim. Se é pra fazer, vão pegar, vão fazer e vão fazer certo. Pá, pum, nada de enrolação, nada de, né? Então, os projetos aí tem tudo a dar certo. O seu destino, o que o futuro te reserva? Se eu estiver falando com alguém de peixes, que não é casado, que é solteiro, pode ser que apareça aí um novo parceiro, tá? Vou falar parceiro, encaixe de qualquer tipo, de qualquer gênero, qualquer sexo. Enviado pela justiça divina. E isso vai fazer um movimento na sua vida. Vai dar uma balançada aí, vai dar um... Nossa, vai acontecer de repente, porque o cara é uma carta de movimento rápido, tá? Então, o que vem pra você? Esse movimento rápido, por ordem divina, trazendo aí um parceiro novo, novas emoções, uma comemoração, uma troca de emoções verdadeiras, tá? Carro é signo de câncer, a justiça é signo de libra, analise. A sua vida social, em contrapartida com a sua energia, me traz cinco de ouros, cinco de cofas e a imperatriz. As vezes você cai em sofrimento. Você se sente sozinho, você se sente desolado, parece que você não tem amigos, você tem, assim, momentos de tristeza, tá? Por quê? Porque você é sozinha, porque você está sozinha, você está passando por um momento de solitude. Existem dois grupos aqui, aquele grupo dos casados que eu falei, esse grupo do triângulo amoroso. E aqui eu estou falando com uma pessoa sozinha. A imperatriz representa o signo de touro, mas como eu estou falando para a leitura de peixes, pode ser que essa pessoa, tá? Esteja nessa posição de imperatriz, sozinha, cuidando da casa, do próprio trabalho, com certos momentos de amargura, de tristeza, de escassez, de sofrimento, tá? Mas não é uma coisa definitiva, isso vai passar, ok? Por quê? Porque lá veio para você a força interior e o mago, lembra-se disso? Lembra que veio a força, o mago e a rainha de espadas? Então, use da estratégia da rainha de espadas, junto com a imperatriz, trabalhe esse arquétipo aí no mês de janeiro e saia disso daqui. E aqui também tem um recado dos anjos, 5 e 55. Procure observar, vê se você não está entrando ou saindo do ano pessoal 5, e o que o 5, o 55 e o 555 querem dizer na numerologia, ok? Qualquer site que você entrar aí, você vai saber. Vamos somar? 8 mais 1, 9, 9, 5, 14, com 16, 30, com 19, 49, 50, 51, com 14, 65, com 3, 68, com 11, 79, com 7, 86, 86, com 4, 90, com 12, 102, com 10, 122, 2, mais 2, 4, mais 1, 5. É a carta do Papa, do signo de touro. Então, o peixe pode estar aí lidando com o signo de touro. O signo de touro é acordos, contratos, papelada, tá? Procure encaixar isso. Eu estou pensando naquele financeiro lá. 5 é o Papa. O Papa é signo de touro. A imperatriz é signo de touro. O Papa indica formalidades, contratos, licitações, acordos. E eu já estou vendo isso para peixes já várias vezes. O sol vai brilhar aí. A roda da fortuna vai girar. Só use de temperança, ok? Vamos ver um conselho aqui da magia das bruxas. Peixes. Caiu um aqui. Limite. Toda vez que quer algo além do seu limite, fica escravo do seu querer. É a temperança. Mais uma. Mais uma para clarificar. Somente mais uma. Se não sair, eu vou pegar a carta do fundo do deck. Fundo do deck. Felicidade. Quase tudo na vida depende de uma coisa muito simples. Saber escolher. Não há felicidade onde não há seleção. Fechou, né, peixes? Olha, é o que eu tenho para vocês para o mês de janeiro. Um bom início de ano. Graças e paz, gratidão. Muito amor no coração. Feliz ano novo. E a gente se vê semana que vem.